A questão do ICMS é uma questão que vai além desse projeto. Eu acho que o sentimento foi que o importante está todo mundo focando nesta agenda maior, que é uma agenda pró-crescimento, é uma agenda pró-criação de empregos, que envolve muita coordenação, mas que eu acho que, da devolução que já alcançou, tem um prognóstico bastante positivo. O objetivo é, nós, a partir do que já concordamos e que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, nós possamos avançar em outros temas que são necessários para a reforma do ICMS, quais sejam a unificação das alíquotas com a sua cobrança do destino e a criação dos fundos de desenvolvimento regional. Eu acho que o tema da convalidação está basicamente já bem detalhado e bem negociado. O que se vai é tentar incorporar a reforma do ICMS e a discussão da questão dos fundos. O acordo é, em março, a gente reabre o diálogo e faz uma discussão sobre a questão central, que é a reforma tributária como um todo. Tem muito trabalho pela frente. Eu acho que o engajamento que eu posso ter agora é de que a gente vai estar realmente empenhado nesse trabalho junto com o Senado, os novos governadores, os novos secretários, que é um trabalho de coordenação.